Veja nesta edição, o seminário em Belém discute sonegação fiscal como crime social. Estado do Pará tem saldo positivo na geração de emprego. Lei proíbe circulação de animais e bicicletas nas praças de Belém em horários determinados. Começa a terceira Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Doença de Chagas pode ser contraída pela ingestão de alimentos contaminados. Sessão Braile na Biblioteca Artuviana disponibiliza informação e conhecimento. Museu Parque Seringal em Ananindeua recebe reconhecimento nacional. E conheça os profissionais que trabalham nas feiras de Belém. Nazaré Notícias desta terça-feira, 4 de setembro, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre educação fiscal. A Secretaria da Fazenda do Pará realizou um seminário nacional. O evento discutiu a sonegação fiscal como crime social e abordou proposta para transformar essa realidade. A sonegação fiscal é considerada hoje como crime social, pois atinge a população no seu direito aos serviços mais básicos. A sonegação fiscal é qualquer ato visando reduzir ou não pagar os tributos devidos. Então, usando o exemplo bem prático, é uma venda sem nota fiscal, ou é uma nota fiscal emitida com valor menor do que a operação, são produtos relacionados na nota fiscal que não correspondem à realização, qualquer falsidade relacionada às operações mercantis ou à não prestação de informações que configure a redução ou não pagamento de qualquer tributo. Durante o ano todo, a Secretaria da Fazenda realiza trabalhos de fiscalização para evitar a sonegação fiscal. Ainda assim, esse crime acontece e são muitas as causas. Primeiro, nós temos que reconhecer a impunidade. O crime de sonegação tem uma punição muito baixa ainda no Brasil. Segundo, a cultura da transgressão que infelizmente ainda ocorre em nosso país. Questão ainda infelizmente praticada de tirar proveito, de levar vantagem, o que se denomina de jeitinho brasileiro. A terceira causa que eu considero real da sonegação fiscal é a estrutura deficiente dos órgãos de fiscalização e controle. Eles têm dificuldades por conta de não terem todos os recursos, elementos, meios para apurar e propor a punição dos sonegadores. Isso se estende às demais instituições que também têm uma parcela de trabalho a realizar. A sonegação é o crime que mais lesa o Estado, pois o dinheiro que deveria ser arrecadado e distribuído à sociedade não chega aos cofres públicos, o que gera graves consequências. As consequências mais visíveis são serviços públicos deficientes nas áreas de saúde, de educação, de infraestrutura, de saneamento. Muitos cidadãos acabam sendo excluídos da vida em sociedade, dos serviços públicos, enfim, da verdadeira cidadania por conta dessa estrutura insuficiente de serviços públicos colocados à sua disposição. Para mudar essa realidade, são muitas as propostas da Secretaria da Fazenda. Entre elas, está o programa Nota Fiscal Cidadã. Então, uma das propostas que nós fazemos é, através do programa de educação fiscal e de ações como o programa Nota Fiscal Cidadã, ampliar a compreensão e, sobretudo, a participação da sociedade nesse processo de controle social. Uma outra proposta, que nós também entendemos pertinente, é a punição exemplar dos sonegadores, uma reformulação na legislação que propicie uma punição mais rápida, mais célere dos principais crimes de sonegação fiscal. Quase um em cada três brasileiros já tem algum empréstimo pelo menos de R$ 1 mil em bancos financeiros ou no cartão de crédito. Esse número chega a 60,9 milhões de pessoas. Segundo previsões do Banco Central, a quantidade não variou muito nos últimos meses e deve seguir perto desse patamar até o final do ano. Mesmo assim, o volume de operações tende a crescer porque os atuais clientes devem tomar novos financiamentos. O Pará continua com um saldo positivo de empregos. De acordo com o estudo do Diese, com informações do Ministério do Trabalho, todos os municípios paraenses tiveram crescimento em suas atividades econômicas. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, de janeiro a julho deste ano, o saldo total na geração de empregos formais foi de R$ 30.758. Nos setores da agropecuária, serviços, comércio, construção civil, indústria da mineração e extrativa mineral. O setor campeão na geração de empregos foi o da construção civil, com mais de 10 mil novos postos de trabalho, seguido pelo de serviços e o de comércio. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, incentivo à produção, estes mais de 30 mil novos postos de trabalho gerados nestes primeiros sete meses de 2012, mostra que o Pará está dando um salto positivo na busca por mais emprego e renda para a população paraense. Os trabalhadores da construção civil de Belém, Ananindeu, Amaritube e Barca Arena paralisaram as atividades hoje e realizaram protestos em diversos pontos dos quatro municípios. Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 16%, auxílio alimentação, 10% de vagas destinadas para mulheres e participação nos lucros e resultados. Além disso, eles também pedem plano de saúde para o trabalhador e dependentes e liberdade para fiscalização do sindicato nos canteiros de obra. O salário atual de um operário da construção civil em Belém é de R$ 900. Caso a reivindicação seja atendida, o salário pode chegar a R$ 1.120. A projeção feita pelo IBGE para o crescimento da população do Pará em 2012 mostra que o aumento populacional pode chegar a mais de 200 mil pessoas em dois anos. O repórter Ivaldo Souza tem mais detalhes. Em 2010, no último censo realizado pelo IBGE, o Estado tinha 7.588.078 pessoas. A projeção indica que em julho deste ano já eram mais de 7.700.000 pessoas residindo aqui no Pará. Belém e Ananideu continuam sendo os municípios mais populosos do Estado. Segundo a projeção, a população brasileira cresceu mais de 1 milhão e meio, 0,81% em relação a julho de 2011. São Paulo é o Estado mais populoso, seguido de Minas Gerais e o Estado do Rio de Janeiro. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. E o Centro-Oeste é a região que mais cresce no país. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal são impulsionados pela agropecuária e pelo aumento da cotação de grãos no mercado internacional. O índice de atividade econômica do Centro-Oeste apontou um crescimento de 5,9% em 12 meses. Na sequência, estão o Sul e o Nordeste. Uma lei municipal proíbe a circulação de animais e bicicletas nas praças de Belém em determinados horários. A lei foi criada em 1997 e hoje a Secretaria Municipal do Meio Ambiente trabalha para que ela seja cumprida. É claro que eles precisam sair dos apartamentos e casas e passear. As praças são os lugares escolhidos por quase todos os donos de animais. Mas a lei municipal 7.831, criada em 1997, proíbe a circulação de animais e bicicletas nas praças de Belém. O objetivo da lei é organizar e gerenciar o fluxo de pessoas e animais dentro das praças. É uma questão de segurança, porque imagina o fluxo de animais, bicicletas, nesse período de maior movimentação da praça, poderiam ocasionar acidentes e outras coisas. Por lei, as pessoas que forem flagradas andando de bicicletas ou passeando com animais nas praças de Belém nos horários de 6 às 9 horas da manhã e de 4 às 8 horas da noite, deveriam ser notificadas e mutadas. Mas, por enquanto, a SEMA, em parceria com a Guarda Municipal, realizam apenas o trabalho de orientação e educação dessas pessoas. Elas serão orientadas, a gente não está com a intenção de aplicar diretamente multas nem nada, mas elas serão orientadas e educadas até que a gente consiga chegar no nível em que a gente consiga aplicar as multas. Além dessa lei, outra relacionada ao passeio com animais deve ser obedecida para manter as praças limpas. A gente tem duas leis, a 7.831, que ela regula os animais e as bicicletas dentro das praças, e a 8.249, que ela já vai regular a questão do recolhimento das fezes. Entendeu? São essas duas proibições. Uma grande operação de fiscalização acontece no oeste do Pará com o objetivo de combater o desmatamento. A ação é coordenada pelo Programa Municípios Verdes e já prendeu equipamentos e mutou responsáveis por diversos focos de incêndio. Várias áreas foram embargadas e alguns trabalhadores que estavam em condições degradantes foram liberados. Os focos de desmatamentos estão concentrados em unidades de conservação e assentamentos. Nas áreas privadas e estaduais, o desmate continua diminuindo. O Pará tem 24% de sua população formada por cidadãos com algum tipo de deficiência. Uma conferência que começa hoje em Belém tem como pauta os direitos e desafios dessas pessoas. O repórter Ivaldo Souza traz mais informações. Exatamente. A programação desse evento começa logo mais a partir de uma da tarde e vai até às oito da noite no Hangar. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o Valdir Moura, que é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos de Pessoas com Deficiências. Bom, que tipo de assuntos que vão ser abordados nesse terceiro encontro? Nós vamos abordar três eixos de discussão. O primeiro eixo é educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional. O segundo eixo é acessibilidade, comunicação, transporte e moradia. O terceiro eixo é saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses. E o quarto eixo, segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social. Presidente, qual é a realidade hoje da pessoa que é deficiente física aqui no Pará? Bom, eu que posso falar é que a realidade não é muito boa, né? Nós temos alguns serviços, alguns programas, mas que a gente precisa implementar muita coisa nisso tudo. Nós temos alguns direitos que, infelizmente, não estão sendo respeitados. Infelizmente, precisa-se fazer muita coisa para melhorar. Então, nós vamos primeiro avaliar o que existe, se essa ação que já existe a nível estadual ou municipal está sendo satisfatória, o que precisa mudar e o que precisa implementar de novo. É isso o grande desafio dessa nossa conferência. E, presidente, a partir da realização dessa terceira conferência, o que se espera? Esperamos realmente ter esse diagnóstico dos municípios, até mesmo da nossa capital, e que possam surgir propostas positivas e a gente possa levar essas propostas para a conferência nacional, que será em Brasília. Muito obrigado pelas informações. Só lembrando que a terceira conferência estadual dos direitos da pessoa com deficiência encerra no próximo dia 6. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. A Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino divulgou o comunicado anunciando a manutenção da greve dos professores das universidades federais, que já dura 110 dias. O sindicato avalia que a reabertura das negociações ficou mais difícil e pede para que novas assembleias gerais sejam feitas até quinta-feira para definir uma decisão unificada de continuidade ou não da paralisação. No documento de sete páginas, a Andes destaca que a maioria das assembleias realizadas nas universidades votou pela continuidade da greve, mesmo após o término do prazo para um acordo dado pelo governo federal. A greve começou no dia 17 de maio e chegou a ter adesão de 56 das 59 universidades federais. Atualmente, atinge 48 universidades e 32 institutos tecnológicos. O Ministério da Educação diz que as negociações com professores estão encerradas desde 3 de agosto, quando a Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior assinou acordo com o governo. E você acompanha ainda nesta edição Doenças de Chagas pode ser contraída pela ingestão de alimentos contaminados. Sessão Braille na Biblioteca Arturviana disponibiliza informação e conhecimento. Museu Parque Seringal em Ananindeua recebe reconhecimento nacional e conheça os profissionais que trabalham nas feiras de Belém. Vamos falar agora de cuidados com a alimentação. Mais casos de doenças de Chagas estão relacionados ao açaí. A contaminação do alimento é possível e foi comprovada cientificamente. O açaí é encontrado em milhares de pontos de venda espalhados pelos municípios do Pará. O número dos estabelecimentos é incerto e neste período do ano aumenta o consumo, consequentemente o risco de contrair a doença de Chagas. Este pesquisador do Instituto Evandro Chagas já desenvolveu diversas pesquisas sobre o açaí e a doença. A comprovação científica é que as duas são relacionadas. A transmissão da doença de Chagas pelo açaí é um fato comprovado cientificamente e é uma transmissão que pode ser interrompida com facilidade desde que medidas de higiene sejam adotadas. As áreas de risco estão na região metropolitana de Belém e no nordeste do estado, onde estão as principais produtoras de açaí. Ao total, 88 municípios integram a zona de risco. Por ano, a média de casos no Pará está entre 100 e 150. Sendo que de 5% a 10% evoluem para óbito. Ano passado, o estado apresentou 125 surtos da doença. São 80% dos casos de todo o Brasil. Quando se fala em pasteurizar o açaí, que é o único mecanismo que consegue matar micro-organismo, ah, é um escândalo. Por quê? Porque vai acabar com o sabor, porque o pequeno batedor não vai poder ter acesso à pasteurização. Vai poder sim, isso depende de vontade política do estado, de implementar micro-créditos. No meu entendimento, a pasteurização do açaí é a única maneira de interromper a transmissão da doença de Chagas. As medidas de higiene que são adotadas hoje têm mostrado que elas conseguem reduzir, mas não conseguem interromper a transmissão. Na Amazônia, há pelo menos 10 espécies de barbeiro. Os insetos podem ser encontrados na mata, principalmente nas palmeiras. Para evitar novos casos, a população deve se conscientizar. O consumidor tem que entender que nem sempre o que é o mais barato é o melhor. Muitas vezes o barato sai caro. A vigilância sanitária que deve ser exercida pelo município, sozinha ela não vai resolver. O consumidor tem que exercer o seu papel de vigilante. Ele tem que cobrar do batedor de açaí se ele é certificado. Se ele não é, o próprio consumidor exclui aquele batedor de açaí que não adota medidas de higiene e vai procurar um outro onde as condições de higiene são melhores. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a venda e o uso do cosmético alinhamento Amarula por suspeita de conter formal em sua composição. A medida foi publicada no Diário Oficial da União após denúncia de intoxicação grave pela aplicação de produtos nos cabelos de uma pessoa em Minas Gerais. Como o medicamento não estava registrado na Anvisa e a empresa também não tinha autorização de funcionamento, a agência decidiu proibir a fabricação, a distribuição, a divulgação, o comércio e o uso dos produtos da marca em todo o país. A Universidade do Estado do Pará abriu as inscrições gratuitas para os cursos livres de música. São ofertadas aulas em canto coral e cursinho pré-vestibular. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o curso de canto coral é destinado às pessoas interessadas nos conhecimentos de técnica vocal e as aulas acontecerão às segundas-feiras, das 19h às 21h. E o pré-vestibular é um curso preparatório para o exame habilitatório destinado às pessoas que irão concorrer a vagas no processo seletivo 2013 da UEPA. Neste caso, as aulas acontecerão nas segundas e terças-feiras, sempre das 19h às 21h. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E professores da UEPA se reúnem hoje com o secretário especial de promoção social para negociar as reivindicações da categoria que inclui o reajuste do piso salarial, a discussão com a comunidade acadêmica sobre a implementação do plano de cargos, carreiras e salários e a não redução do valor da bolsa de pesquisa e extensão paga a estudantes. Essa será a primeira reunião após o anúncio de greve dos docentes que devem suspender as atividades a partir do dia 12 deste mês. Os professores da UEPA negociam com o governo desde setembro do ano passado. Disponibilizar informação e conhecimento para o deficiente visual. Esse é o objetivo da sessão braile do Centro Cultural Tancredo Neves, em Belém. Seu Pedro é bibliotecário. A vocação pela profissão e o gosto pela leitura veio após a perda da visão por conta de um glaucoma aos 18 anos. Ele atua no serviço público da Biblioteca Arthur Viana, no Centro, em Belém, há 15 anos. E para ele, a sessão braile é um avanço na garantia de direitos para os deficientes. A biblioteca atende cerca de 15 visitantes por dia e possui mais de 800 títulos disponíveis nas diversas áreas do conhecimento, da psicologia à literatura. Mas, tendo adormecido, ela abre mão da possibilidade de uma convivência adulta. Uma pequena biblioteca no subsolo da Fundação Cultural Tancredo Neves. Lupa eletrônica, livros em áudio, digitalizados e em braile. Formatos que possibilitam ao deficiente visual a leitura independente de obras científicas e literárias. O clássico da literatura brasileira de Aloysio Azevedo, O Curtiço, em braile, ganhou oito volumes com 100 páginas cada um. Uma página de um exemplar em tinta, como costumam denominar os livros comuns, pode gerar de três a quatro páginas em braile. O deficiente visual poderá contar para o seu aprimoramento intelectual com esse serviço tão importante que lhe dará possibilidades de consultar textos justamente novos formatos em que ele pode decodificar. Para quem tem baixa visão, existe ainda a lupa eletrônica, que aumenta a visibilidade do material. Para impressão de trabalhos ou textos pequenos, a sessão disponibiliza de uma impressora em braile. Além disso, o usuário pode ter acesso a livros digitalizados, que podem ser convertidos em arquivos de áudio por meio de um programa de computador específico, o DOSVOX. Bruna, de 22 anos, perdeu parte da visão A10 e frequenta o espaço todos os dias. Depois da minha casa aqui, o aluguel já passa o meu tempo, depois da escola também, né? A possibilidade de a gente ser independente que é imensa, de leitura, de informações, tudo que a gente quiser a gente vai ter aqui, de informações. Antes, quando eu não sabia desse espaço, eu tinha que estar pedindo para os outros lerem para mim. E para ficar pedindo para as pessoas estarem lendo, para a gente, isso é chato, incomoda, nem todo mundo gosta. Quando eu descobri o Centur, a sessão Braile aqui, eu não, estou em casa. E o espaço Braile funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã até as 7h da noite, sem intervalo para o almoço. Localizado em Ananindeu, o Museu Parque Seringal recebe do Instituto Brasileiro de Museus o reconhecimento nacional como Museu do Brasil. O espaço conserva o ecossistema original da área de 12 mil metros quadrados, no conjunto Cidade Nova 8, e promove a utilização sustentável de parte do terreno. No Museu Parque Seringal, cerca de 109 seringueiras, trazem histórias do tempo áureo do segundo ciclo da borracha na região amazônica, contadas por seu Manuel Nazareno, que aos 69 anos lembra exatamente que no lugar trabalhou com pai e outros amigos, tirando seringa. Nosso trabalho era viver com a borracha, no mês de maio, saía 3 horas da madrugada para trabalhar, e quando era 9h do dia a gente estava defumando, que era para embarcar, e quando era desse horário para frente, a gente tinha sementes que a gente ia juntar, o caroço de Murumuru, a Andiroba, a Ucuba, que chama-se a Virola, isso que a gente ia juntar para completar o nosso salário. O Museu Parque foi inaugurado em abril e oferece trilhas, programação cultural, academia de ginástica ao ar livre e outros espaços. Hoje nós temos um museu no próprio município, daí já é o primeiro ponto de importância. O segundo é que nós institucionalizamos, damos uma forma institucional para o espaço que foi criado aqui, e isso dá capacidade para o município de obter recursos do governo federal relacionado à preservação da cultura e da museologia. Então é importante também frisar que o Museu Parque Seringal é o primeiro museu do estado do Pará dedicado à história da borracha, que faz parte de um período histórico e muito importante do estado. Incluído no Cadastro Nacional de Museus, o espaço passa a ter uma visibilidade e divulgação nacionais de toda a sua estrutura. O Museu Parque é uma unidade de conservação na categoria de relevante interesse ecológico. Temos um espaço aqui singular no município, onde nós temos aqui, a maioria das espécies aqui são seringueiras, nós contamos aqui mais de 100 seringueiras nesse espaço. Esse espaço era tratado como descarte de lixo, ele não atinha iluminação, também era usado por usuários de drogas, segundo depoimentos que nós tivemos aqui na Renaudense. Então tem esse aspecto de ter sido oficialmente protegido, o Ministério do Meio Ambiente agora, o caso do museu foi o Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente também reconheceu como uma área de preservação, uma unidade de conservação, a segunda do estado do Pará, a nível municipal, e as duas estão aí na Unideu. No Memorial do Seringueiro, ambientes que retratam como eram as salas das casas dos senhores da borracha, o aviamento, comércios que faziam as trocas de mercadorias e alimentos, e os barracos onde viviam os seringueiros. O museu funciona de terça a domingo, são horários de manhã, de nove a uma da tarde, e durante a tarde de 15 horas às 19 horas. Em breve, esse mês, nós estamos participando do primeiro evento do Instituto Brasileiro de Museus, nós estamos na programação, a nossa programação vai de 25 a 30 de setembro, então nós vamos ter várias demonstrações do tapirí de defumação, por exemplo, vamos ter filmes sobre o soldado da borracha, estamos fazendo também um trabalho sobre o soldado da borracha para apresentar, para a comunidade estudantil, a população da Unideu em geral, enfim. Frutas, verduras, pescados, mariscos, farinha. Encontramos nas feiras de Belém uma infinidade de produtos, mas como elas chegam ali? Quem são os profissionais que trabalham para que o cliente possa fazer suas compras todos os dias? As respostas você confere agora na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Não fazia muito tempo que o dia havia clareado, mas eles já estavam acordados há algumas horas. Bem cedo, eles levantam para fazer suas compras e arrumar as barracas para os clientes. A rotina é puxada. Compra o caranguejo lá em trocamento, aí vêm para cá às 5 da manhã, abrem a mercadoria, dão uma lavada, vendo para os fregueses. Caranguejo bom, selecionado. Neste espaço, o cliente pode encontrar de tudo, desde o básico da feira, como frutas, verduras, pescados, farinha, até remédios caseiros, ateliês, lugares onde vendem todos os tipos de peças para cozinha, quarto, enfim. Um mundo de coisas que precisamos e até coisas que nem sabíamos que existiam. Mas para vender isso tudo, o feirante abusa do carisma. É o que acontece, por exemplo, aqui nesta barraca de frutas, onde Mira, a rainha das pupunhas, trabalha com o esposo. Meus fregueses me amam e eu amo eles, né? Independente de tudo, primeiro Deus na nossa vida, né? Depois os clientes, nós temos que tratar com carinho, com amor, com personalidade, com educação. Nós tivemos um curso, nós fizemos quando começou essa feira aqui, para a gente tratar os clientes que vão de relações humanas. Dona Negra, como é conhecida Maria Janeide, também abusa da alegria e do zelo para ganhar a confiança dos clientes. Foi o que aconteceu com Lenira, cliente assídua de Negra há três anos. Eu gosto muito de vir aqui por conta de, assim, você vem e os produtos estão sempre fresquinhos, a limpeza da feira, o atendimento deles, acho que é muito bom. Outro dia eu vim aqui, né? E muito ocupada, correndo, vim de esquecendo meus produtos. Quando eu estou chegando no meu carro, a Dona Negra vem gritando, é senhora, é senhora! Aí eu havia esquecido o produto. Então isso estabeleceu mais ainda a confiança nela e voltar sempre à banca dela. Dona Negra aprendeu a ser feirante com a mãe há alguns anos, quando a feira da 25 funcionava em São Braz. Eu comecei com sete anos de idade, né? Ainda na época da estação do trem. Ainda não existia o terminal, né? Depois que tiraram os pessoal de lá para fazer o terminal, na época do Emílio Guilde, né? De lá, foi atravessor para a praça, né? Do Operário. Então a gente ficou mais ou menos uns dois anos lá, ficou na Praça do Operário para depois vir para cá. Aqui, os feirantes não criam laços apenas com clientes. a amizade acontece entre eles também. Brincadeiras são comuns neste espaço. E se uma barraca não tem o que o cliente deseja, outra logo é indicada. Eles agem como uma grande equipe. Aqui trabalham pessoas desde o tempo em que a feira funcionava em São Braz, no espaço onde hoje é o terminal rodoviário. Durante todo o período em que a nossa equipe de reportagem esteve aqui, observamos muito mais que simples trabalhadores. Observamos pessoas que nos deram verdadeiras aulas de solidariedade, honestidade, trabalho duro e, claro, muita alegria. Especial aqui, meu pregui. Venha, venha. Veja o produto aqui na barraca do Hernani Brito. Venha e receba que a qualidade é este camarão aqui, de primeira qualidade. Barato é aqui, na barraca do Hernani Brito. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri